Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Boa noite! Vou falar daqui a pouco com James, da NCH Capital, Gul Branson. Eu desafio vocês a falarem o sobrenome dele corretamente. James, Gul Branson. Então, é o gestor emblemático gestor da NCH Capital, Maracanã. Ele também tem cursões em renda variável e fundo imobiliário. Vamos discutir hoje. Boa noite para todo mundo que está entrando, para quem estiver entrando. Então, vamos falar agora com James, emblemático gestor, não apenas de renda variável, não apenas de renda variável. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer sobre os fundos imobiliários. Boa noite, James. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Tudo bem. É sempre uma satisfação falar com o James. Uma das figuras mais queridas das redes sociais em finanças é o James. Eu desafio alguém a dizer que não gosto do James. Eu duvido que eu encontre essa pessoa, James. Então, se tem uma unanimidade, é você. Eu não sei sobre isso, mas por acaso... Mas obrigado pelo elógio. Mas por acaso, você pronunciou o meu sobrenome melhor que eu pronuncio. Muito bom. Vou pôr no meu currículo isso. Eu vou pôr no meu currículo. James, mais uma satisfação falar com você. O tema renda variável e os fundos imobiliários. Eu quero que você comece pelo caminho que você quiser. Opa, vamos falar sobre renda variável. Porque eu sou ativamente mais gestor de renda variável, mas sim, também sou gestor de fundos imobiliários. Mas vamos falar de renda variável. Eu dei uma olhada na lâmina do fundo, que o seu fundo, nesse ano, está dando uma surra no Ibovespa. É verdade ou eu olhei o fundo errado? A gente está tendo uma performance razoável nesse ano. Estamos subindo... Inclusive, ontem, estamos subindo mais ou menos 23,5% no ano no Maracanã. O nosso objetivo, só para deixar um pouquinho de contexto, qual é o nosso objetivo como um fundo de renda variável, a gente, primeiramente, a nossa filosofia é baseada em medir ciclos. Que um ciclo bom é um momento fundamentalista, é um momento bom para aumentar a exposição. Num ciclo ruim, poxa, eu quero ficar fora. Quero ficar fora. Então, no ano passado, basicamente, a gente ficou fora. A gente simplesmente nem queríamos entrar no campo da guerra, porque para nós não valia a pena. Mas esse ano, assim, como eu sempre digo, cada ciclo ruim cria a possibilidade de um ciclo bom. O ano passado foi, talvez, o pior ciclo fundamentalista dos últimos 100 anos. E, então, o potencial de recuperação em 2021, e, provavelmente, também que vai continuar em 2022, para nós, o potencial é histórico. Então, estou sem caixa. Estou totalmente alocado em equities. E eu nunca fiquei mais bolas do que eu estou hoje em dia. Nunca fiquei mais positivo do que eu estou hoje em dia. Ainda tem as PUDs? Sempre temos. Porque aqui é o Brasil. Qualquer coisa pode acontecer. Sempre temos. Sempre temos. Mesmo em 2017, quando o fundo subiu 44% e por aí, a gente sempre rodava com, assim, algum tipo de proteção. No Juesli Day, por exemplo, no Juesli Day, o Ibovespa caiu mais ou menos 10%. A gente caiu 5%. Só porque a gente tinha proteção. A gente tinha essas PUDs. Sempre temos. Os investidores fazem essa pergunta da PUD? Ou os investidores sequer pensam que existem fundos que fazem RED e fundos que não fazem RED? Estou falando de fundos de ações. Sabe, Rafael, é uma pergunta bem interessante. porque, na verdade, muito poucas pessoas, muitos poucos investidores me perguntam sobre isso. Deixa eu explicar a razão por que fazemos isso. Eu, claramente, eu sou americano. Eu não cresci aqui no Brasil. Já percebeu do meu sotaque e cara de gringo. Não percebi. James, eu não percebi. Tá bom. Ok, obrigado. Mas, lá nos Estados Unidos, a cultura de... O que é exigido de um gestor que cobra 2,20? Como eu. Eu cobro 2,20. E quem cobra 2,20 nos Estados Unidos? São os fundos de RED. Um fundo long-only puro que é vale-vida. Bom, eu vou cair com o Ibovespa. Vou subir. Talvez, quero subir mais que o Ibovespa. Esse tipo de gestor que cobra nos Estados Unidos, ele cobra, talvez, 1,5% de taxa ADM sem performance. Então, eu acho injusto cobrar dois convites e colocar meu cotista ao mesmo tempo numa montanha russa. Então, a gente desenhou o Marca na FIA para ser compatível, para ser coerente com a indústria americana de fundos. Porque acreditamos que ao longo dos próximos 10 anos que vai ter uma convergência entre a cultura americana e a cultura brasileira. O que vai ser exigido de fundos brasileiros para cobrar 2,20 vai ser exatamente o que existe lá nos Estados Unidos, que é volatilidade baixa, drawdown, ou seja, drawdown para quem não sabe o que é drawdown, drawdown é o valor da cota do valor máximo para o valor mínimo. Então, ou seja, por exemplo, você tem, imagina que você tem mil reais num fundo de investimentos e esse fundo cai de mil reais para oitocentos reais. você, o cotista, está com um drawdown de 20%. Isso é totalmente inaceitável nos Estados Unidos para cobrar... Em quanto tempo? Esse drawdown em quanto tempo? Pode ser em qualquer tempo, mas tipicamente o tempo mais curto, dentro de um ano. Dentro de um ano, tá? E o... Então, o... E também foco em performance absoluta. São esses três pontos que são o nosso foco e acreditamos que com a convergência da cultura de investir em renda variável no Brasil com a cultura que existe lá nos Estados Unidos, que cada vez mais os gestores serão incapazes de cobrar 2 com 20 se não atendem essas demandas. Então, o nosso foco é... Poxa, eu... Eu... Não... Não quero ter volatilidade alta. Eu quero minimizar meu drawdown. E eu não me importo com o Ibovespa. Assim, o que me importa é que eu estou ganhando dinheiro para o meu cotista. que eu tenho a capacidade de ficar fora do caos, sabendo que o caos vai ter as altas e as baixas, as altas... É montanha-russa. Assim, 2020 mostrou que exatamente o que é montanha-russa no Ibovespa. Eu quero ficar fora disso e aguardar o momento mais assim, virtuoso para aplicar dinheiro em renda variável. Então, esse ciclo, eu acho que vai ser um ciclo positivo inédito. Então, estou com... Não quero caixa. Não quero caixa. Bom, eu quero mais caixa dos cotistas para investir. Mas... Se as pessoas que estiverem assistindo comprarem as cotas do seu fundo, vai gerar um caixa. Vai. sim, mas eu aplico no dia. Porque eu estou com... E essas pessoas podem aplicar em quais plataformas? Momento para você dizer, ó, aplica por aqui, por ali. Só para dizer, como que as pessoas amanhã que quiserem colocar o dinheiro, um gestor que pensa como você, vão usar quais plataformas? Todas, basicamente. Eu acho que não, eu acho que é só no Banco Inter que a gente, que entre as plataformas mais relevantes do país, eu acho que só o Banco Inter que não atende a gente. Estamos, assim, não estamos largando os pés deles para abrir... Felipe Botino, Felipe Botino, Felipe Botino, por favor, Felipe Botino, por favor, Felipe Botino, o que que o fundo do James não está ainda no Inter? Felipe Botino, tá? Mas vamos lá, acho que vamos ver se essa semana até a semana que vem sai, James. Muito bem, então dá para comprar em qualquer plataforma. Outro ponto, só para o pessoal entender o passado, você tem um fundo de ações, não estou falando de renda variável, um fundo de renda variável no momento que você considera que o ciclo não está bom, você não pode zerar e por caixa, porque você tem que ter conta o que que você faz para você esterilizar ou diminuir radicalmente a volatilidade do fundo. A primeira coisa que a gente faz é que a gente vai para o máximo de caixa permitido pela CVM, que no caso do Maracanáfia é 33%. Então a gente fica assim, 32,8%, 32,9% de caixa todo dia. enquanto nós achamos o ciclo ruim. E não é que nós que achamos, a gente é um fundo, nós somos investidores quantitativos, então são os nossos algoritmos que nós claramente programamos que medem o teor de risco, então a primeira coisa, maximizamos caixa. dentro do permitido. A segunda coisa que a gente faz é que dos 67% investidos, a gente busca as ações que são menos correlacionadas com o Ibovespa e que são tipicamente menos voláteis. então a gente busca uma correlação mínima com o Ibovespa sendo comprado em ações que são poxa, assim, no ano passado, por exemplo, Hayadro Brasil fez parte importante da carteira, ações elétricas fizeram parte importante da carteira. A terceira coisa que a gente faz, e isso depende muito da precificação de volatilidade, mas a terceira coisa que a gente faz é que a gente tipicamente aumentamos a nossa exposição em opção de venda. Opção de venda Ibovespa para nós tipicamente é mais cara do que opção de venda Bova 11. Bova 11 tende a ser tende a ter um spread menor entre a compra e a oferta e também tem uma vantagem que é que uma opção de venda ou compra Ibovespa é ligada com o mercado de futuros e o mercado de futuros pode ser bem desligado em momento de estresse do que o mercado de caixa. que é o Ibovespa típico mas Bova 11 não. São esses três passos que a gente segue no momento de estresse. Outra pergunta. Quando você reduz, você aumenta a posição de caixa no momento desse então você vai ficar com quase 32% de caixa o resto em papéis pouco correlacionados com o Ibov. Isso quer dizer que a sua carteira você tenta fazer um targeting de vol baixo ou beta zero. qual dos dois você faz? Bom, na verdade a gente tenta fazer é sempre a primeira coisa que manda é uma meta de volatilidade baixa mas essa meta de volatilidade baixa necessariamente leva a gente a buscar os papéis com menos beta ao mercado e então acaba que o fundo fica com com um beta menor por causa da meta principal que é de baixar volatilidade. Para os nossos amigos quantitativos quando você calcula a volatilidade você usa qual histórico você usa Ilma Gart Art nada disso e então basicamente é no caso da volatilidade se você usa qual tipo de janela histórica e qual tratamento estatístico você faz se é que você faz algum nessa volatilidade? Bom, tipicamente a gente olha primeiramente no comportamento de 30, 60 e 90 dias úteis? Sim, sim e também a gente tem já que temos quase 10 anos de track record a gente tem já um histórico de como a gente comporta como a nossa carteira tende a comportar em momentos de estresse então todo dia eu recebo um arquivo um relatório de risco do nosso time de risco e que me mostra ok, dado vários cenários dado vários assim não simplesmente cenários de Ibovespa caindo entre 0 a 30% ou subindo 0 a 15% mas também se meu comportamento ex-post sai do normal do que a gente espera ex-ante eu tenho uma visão de quase uma matriz de resultados entre ok se a carteira se o mercado cai 5% o que eu espero o que eu deveria esperar do comportamento da carteira e dado o cenário macro a gente tem metas estabelecidas em que a gente fala ok bom eu aguento dentro por exemplo um cenário de negativo 5% do IBX no curto prazo num cenário macro muito positivo talvez eu eu aceito uma 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 queda de 3% porque eu sei que provavelmente no dia no dia no dia no dia porque acontece aqui no Brasil né isso acontece mas também a gente faz isso em vários prazos no dia numa semana duas semanas e um mês e então se se sabendo que num cenário macro negativo a tendência de assim uma queda de 5% virar 10% que vira 15% tem uma probabilidade bem maior do que um cenário do que durante um cenário macro positivo que a gente acha que estamos hoje em dia de um cenário de 5% que vira 10% que vira 15% assim 10% a 15% de queda numa janela de 10 a 30 dias no Brasil isso acontece todo ano mas a probabilidade de severidade é muito menor num ciclo expansionista do que num ciclo de recessão digamos então no ano passado eu optei se o mercado cair 5% no dia assim eu quero que pelo menos meu retorno ex-ante seja mais perto de negativo 1 possível porque eu sabia que eu não sabia mas os dados os nossos dados do passado mostraram que durante o tipo de ciclo em que entramos 2020 uma queda de repente de 5% se tornaria logo negativo 10 talvez 15 e talvez 20% nesse caso virou negativo 45% então então é isso como funciona basicamente a gente a gente é não sei como dizer em português mas a gente é Bayesian nós trabalhamos dentro de um cenário Bayesian é Bayesian Bayesian tá certo Bayesian é então o passado indica de uma certa forma as probabilidades do futuro entendi agora falando do ciclo do futuro quais setores você está querendo se posicionar e quais setores você não se posicionaria bom a gente nesse ano como que conseguimos ganhar assim 23% em mais ou menos 5 meses a gente começou o ano bem posicionado no setor de materiais de commodities por quê? porque percebendo que o ciclo no Brasil iria virar de negativo ciclo fundamentalista nem estou falando sobre o mercado mas os fundamentos tendo uma previsibilidade dos nossos modelos de que o ciclo fundamentalista viraria de negativo para positivo primeiro especialmente no primeiro trim a gente os nossos modelos direcionaram a nossa alocação em setores que a gente considera early cycle que são aquelas companhias que pegam que provavelmente sofreram mais numa recessão mas então são mais sensíveis a qualquer tipo de recuperação da economia então são companhias bem mais cíclicas então nesse caso são companhias de materiais então a gente está com um pouquinho mais que 30% do Maracanã investido em materiais e temos mais ou menos 15% do fundo em companhias industriais materiais você fala ecomodity o que você quer dizer com materiais materiais ecomodity ou é outro significado materiais poderia ser entre vale e duratex ah entendi entendi petróleo para nós é distinto petróleo é energia então materiais ecomodities ex petróleo e assim industriais são companhias tais como Home por exemplo entendi agora o que que os nossos modelos estão prevendo a gente está reposicionando a carteira ao longo dos próximos dois meses para que para o setor que a gente considera como se fosse mid cycle que é depois assim depois de cada recuperação você tem as companhias que são mais sensíveis ao primeiro momento de recuperação depois tem setores que são mais sensíveis à continuação da recuperação como se fosse uma primeira onda depois o camarada que vem numa segunda onda agora você está se preparando para a segunda onda de crescimento exato estamos preparando para a segunda onda e essa segunda onda tende a durar mais do que em termos de criação de valor e em termos de minimizar a volatilidade do que a primeira e então o setor principal da segunda onda é o setor de consumo discricionário e então então estamos numa a gente vai começar uma rotação de carteira nos próximos dois meses entre junho e julho talvez até agosto não que a gente vai sair de materiais e commodities totalmente mas provavelmente a gente vai reduzir a nossa exposição nesse setor e aumentaremos a nossa posição em consumo discricionário por quê? vamos pensar sobre alguns exemplos práticos hoje é dia dois de junho de 2021 no ano passado eu estava olhando em algumas em alguns varejistas listados muitos deles faturaram em receita perto de zero no segundo trade de 2020 por quê? porque todos os shoppings estavam fechados quase todas as lojas estavam fechadas se não tivesse um negócio online provavelmente um varejista não faturava assim muito em receita e então vamos voltar para hoje em dia assim sabemos que o cenário não está perfeito mas se comparássemos nossas vidas hoje em dia com o que estávamos passando no ano passado é 180 graus de diferença muitos shoppings abertos até eu e minha família a gente vai assistir um filme no shopping Leblon amanhã durante o feriado assim aqui pelo menos no Rio de Janeiro se você sai na rua parece que a vida voltou 100% ao normal então a onda de recuperação que foi mais impactada assim a crise mais impactou consumo discricionário no segundo trim de 2020 comparação anual na comparação anual entre 2021 e 2020 poxa assim vai parecer que a gente virou uma China em consumo discricionário então a gente vai vai alocar mais você estava mais hoje você tem mais convicção nessa segunda onda ou seis meses na primeira não sei se você entendeu a pergunta sim sim eu acho que a primeira onda eu estou feliz que a gente pegou porque no passado uma crítica que poderia ser lançada para nós é que a gente tende a perder a primeira onda fundamentalista e que aguardamos mais a segunda onda a gente preparou quatro anos para essa assim aceitáveis até agora a segunda onda ou seja a onda de continuação da recuperação econômica tende a durar mais tende a durar entre 12 a 18 meses talvez 24 meses de vez em quando dependendo do cenário então eu estou assim estou feliz estou assim com o resultado que conseguimos até agora mas eu quero mais eu quero mais eu espero mais porque eu acho que essa segunda onda poderia ser mais forte do que a onda que a gente porque muitas muitas empresas eu sei que nas últimas semanas que muitas das empresas de consumo discricionário já estão num momento de rali mas comparando consumo discricionário com o que deu certo para nós até agora materiais commodities etc assim não tem comparação elas estão muito atrasadas em comparação e então eu 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 acho que tem muito espaço para para uma valorização bem interessante nessa segunda onda de de recuperação o seu fundo não tem mandato para investir no exterior certo não a gente não investe nesse fundo no exterior o nosso fundo long short pode investir no exterior mas até eu vou vou adiantar um pouquinho para a sua audiência a gente está lançando um fundo a gente tem fundos globais e dentro do do entre os próximos digamos 60 dias a gente vai lançar um fundo global aqui no Brasil entendi esse fundo global vai ter o mandato de investir lá fora a minha pergunta seria a seguinte se você tivesse hoje dinheiro para investir nos Estados Unidos na Bolsa Americana ou na Bolsa Brasileira onde você concentraria os recursos se fosse uma decisão binária pensando no prazo dos próximos 12 a 18 meses eu colocaria tudo num fundo brasileiro mas nem tudo na vida é uma decisão binária então eu teria uma como eu tenho na minha carteira própria eu teria uma mistura e uma diversificação entre fundos brasileiros e fundos no exterior mas eu acho que o potencial de desculpe pode falar não o que eu ia perguntar é o seguinte eu quero fazer um contraponto se eu fizesse essa pergunta para você no ano passado e aí eu quero que você compare as perspectivas de investir no Brasil quando eu estava lá no olho do furacão de 2020 e agora o que muda de perspectiva para o Brasil a impressão que eu tenho é que o Brasil é a bola da vez no sentido positivo e que no ano passado a sua resposta talvez fosse bem diferente eu só queria ouvir isso de você no ano passado eu não queria nada de risco eu não queria nada eu não queria os Estados Unidos eu não queria Europa Ásia nem o Brasil esse ano minha preferência seria o Brasil mas sabendo que assim tem oportunidades muito interessantes na Ásia tem oportunidades muito interessantes na África e tem oportunidades ainda de valor na Europa nos Estados Unidos eu estou um pouquinho bem mais estou mais cético eu acho que o mercado já valorizou bastante mas então nosso fundo global a nossa exposição nos Estados Unidos por exemplo está em menos que 10% de exposição a gente tem 35% de exposição na Ásia hoje em dia entendi quando você fala investimento no exterior por exemplo Ásia ou Europa você foca setores papéis ou país qual granularidade você chega a analisar antes de fazer a alocação bom é uma a gente faz uma ótima otimização e maximização mais um conceito de matemática que você vai ter que me ajudar em português maximização Lagrangian Ah, você usou Lagrangiano Lagrangiano Exato Lagrangiano em que a gente coloca os fatores países a gente coloca uma alocação máxima para cada país e depois uma alocação máxima para cada setor e depois uma alocação máxima para cada companhia e aí a gente cria uma otimização Lagrangiana dentro desses três fatores principais tem mais mas esses são os três mais importantes Aliás todos os clientes com dinheiro na ferramenta full tem essa otimização Lagrangiana e poderia fazer por país por cidade por gestor pelo set do gestor isso está lá então é sempre bom falar com clientes de altíssimo nível porque a gente sai da mesmice o James me fala uma coisa a parte de fundo imobiliário eu acompanho seus posts eu sou seu seguidor saiba eu sigo poucas pessoas eu acho que no meu Twitter eu devo seguir no máximo 50 pessoas eu sigo você é sempre um prazer escutar as suas ponderações as fotos da família as viagens eu acho legal você faz um balanceamento muito legal você tem lá aquela questão do churrasco que você mostra os tribos eu acho super legal eu aconselho todo mundo a seguir porque eu vou pegar esse vídeo e eu vou mostrar para os meus alunos em aula depois eu falo pessoal assistam esse vídeo porque o aluno vai perguntar o que é a vovó o beta a put e a gente consegue ilustrar isso numa aula de uma maneira que a gente está vendo na prática a gente está vendo na prática fundo imobiliário quais são as novidades e por que vocês são mais conhecidos em renda variável se eu tiver errado se eu corrija do que nos seus produtos de renda fixa olha uma boa uma boa pergunta a gente na verdade a gente devia talvez ser mais conhecido pelo pelo nosso pelo nosso pioneirismo em no mercado de CRI no mercado de fundos imobiliários porque do que a gente entenda somos o sexto entre os entre todos os fundos de CRI do Brasil somos o sexto primeiro e a gente começou eu aprendi sobre criando o nosso primeiro fundo de CRI que foi finalmente aprovado pelo governo da Dilma em 2013 demorou quase dois anos por causa das burocracias do governo da Dilma bom mas a gente sempre queria sabendo que um fundo de CRI mesmo como o nosso que é listado o investidor tem que entender que os ativos por trás do fundo não são líquidos não é uma questão de ah eu tenho assim uma posição grande em sei lá vale num fundo renda variável e se eu quisesse zerar vale eu poderia fazer amanhã num fundo imobiliário tem que entender que o ativo por trás da cota é um ativo ilíquido que demora muito tempo se você quer assim desfazer do ativo demora tempo para o gestor a vender ou um prédio no caso de um fundo de tijolo ou no nosso caso um fundo de CRI um crédito recebível então a gente achou muito importante fazer uma incubação de quase uma década para mostrar para o mercado que a gente que nós somos capazes de fazer o escol assim fazer a análise e o investimento correto e a alocação correta e então só foi em 2019 2020 em que a gente ponderou 2019 na verdade em que a gente ponderou convidar terceiros a conviver conosco e aí a gente não que a gente abriu capital na verdade a gente abriu capital em 2013 mas foi 100% do capital nosso foi em basicamente por causa da pandemia a gente teve que postergar mas em 2020 a gente convidou muitos investidores terceiros para investir conosco então no NCHB11 então foi isso porque talvez eu não seja mais conhecido porque a gente optou a mostrar um track record maior e de um prazo mais relevante sabendo a importância de um track record mais assim com prazo maior num fundo em que na verdade os ativos são ilíquidos é mais um jeito americano mais um jeito de eu quero provar para o mercado antes que eu vou convidar mas as novidades pode falar desculpa não não continue continue as novidades são que bom dado quem me acompanha no twitter a gente fez uma parceria com a EKI investimentos para ser um abraço para o Juliano um abraço para o Juliano então duvido que ele esteja mas manda um canal aqui para mim depois liga para mim Juliano na semana que vem eu vou estar com ele em balneário então manda um abraço direto com ele a gente fez essa parceria sabendo que eles têm uma capacidade enorme de originação própria porque a gente gosta de originação própria eles têm quase 40 mil clientes e isso vai crescendo e muitos desses clientes têm empreendimentos bem interessantes então tem como para nós Cris possíveis através da rede EKI que para mim foi o fator mais relevante do negócio e agora eu tenho uma fonte proprietária de originação de recebíveis especialmente como a gente gosta de recebíveis assim do Rio fora do Paulo a gente tem recebíveis em Maranhão Manaus Paraná assim e então como eles estão no sul eles têm uma pulvidização boa no país inteiro a gente fez essa essa esse negócio também claro eles têm poder de distribuição como poucos têm no Brasil e por mais que eu possa aumentar a liquidez do papel através de ofertas etc etc com um parceiro bem forte na distribuição melhor fica para o cotista ótimo James você disse que esse fundo imobiliário com lastreado em CRI ele ficou digamos assim incubado com o dinheiro de vocês por um determinado tempo para mostrar track records ou seja vou usar uma expressão aqui brasileira que é você operou como se fosse mineiro comeu quieto lá antes do tempão e agora mostra track records e vende a minha pergunta é quais outros coelhos você tem na cartola e que você ainda vai tirar mas os outros produtos que a gente vai lançar basicamente são os coelhos na cartola que você vai taquir o coelho e ninguém esperava e o James apresenta um produto o que você pode adiantar para a gente se não puder adiantar você fala Rafael fica para próxima a gente não vai brigar no hard feelings tá bom não, não posso falar eu acho que poucas pessoas sabem que a NCH Capital é gestora de a gente faz gestão de quase um milhão de hectares de fazendas de terrenos somos quase somos mais que duas vezes o tamanho da SLC agrícola e por assim por mais que dez anos a gente tem planejado a nossa entrada na indústria de fundos de agricultura no Brasil e a gente já montou o nosso time inicial de agricultura e já provavelmente no terceiro tri a gente vai lançar o nosso primeiro fundo de agricultura no Brasil às vezes trava a imagem eu não sei se percebo às vezes trava a imagem então talvez eu não consiga talvez interagir com a mesma velocidade porque às vezes trava a imagem eu não sei se é a minha internet ou de quem é mas tudo bem a gente volta a imagem e a gente continua falando eu disse que às vezes trava a imagem James e aí eu não sei a gente retoma assim mas eu entendi que vocês tem mais de um milhão de hectares esse é o número? são mais que são oitocentos de poucos hectares oitocentos mil é quase um milhão isso aí é muita coisa quase um milhão é deixa eu tirar isso vem sendo comprado há quanto tempo há quanto tempo vocês vêm montando esse esse banco de terra desde mil novecentos noventa e seis nossa eu me formei em mil novecentos noventa e seis então faz realmente faz faz muito tempo e a valorização disso deve ter sido tremenda certo? sim sim exato deixa eu tirar do do wi-fi para ver tá bom Rafael tá me ouvindo agora? perfeitamente parece parece bem melhor ah ok o wi-fi aqui tá muito ruim no Rio de Janeiro e aí isso quais regiões geográficas tem essas terras e essas terras estão sendo cultivadas se tá acontecendo cultivada com o que como que funciona isso? bom as nossas terras são totalmente na Ucrânia e na Rússia e então ah não é no Brasil? não não no Brasil não a gente a gente vai entrar no Brasil agora não é não é no Brasil a gente já estudou por mais de uma década a nossa entrada aqui no Brasil então o o o o o o mas principalmente as nossas fazendas produzem graus mas também 300 mil toneladas de de soja no ano passado entendi existe risco político nessas regiões qual que é o risco de ter uma zebra porque pra nós brasileiros Ucrânia Rússia é digamos assim exótico pra gente né a gente perceba que esse exotismo decorre da nossa ignorância e aí eu gostaria que você explicasse ó Rafael não não é bem assim a gente tá acostumado a gente conhece o ambiente e o ordenamento jurídico lá e lá as instituições sancionam pode dar esse tipo de e como que você vai monetizar isso como que eu brasileiro consigo investir nisso consegue explicar bom os nossos sim primeiramente os nossos fundos que a gente vai lançar aqui não vão ser fundos pra investir lá fora a gente vai comprar e investir em terrenos brasileiros a gente vai trazer a nossa inteligência a nossa experiência de mais que 20 anos investindo em mercados que sim são exóticos são difíceis mas a gente vai investir aqui no Brasil então os fundos brasileiros de agro que vamos lançar serão 100% investidos em terrenos brasileiros então quer dizer a gente vai investir nos produtos mais típicos brasileiros soja algodão então vai ser estamos já estamos com um pipeline bem interessante e se vocês acharem que o Terrax fez sucesso assim espera espera porque assim para nós assim respeitamos toda a nossa concorrência mas a gente tem mais que 20 anos nessa indústria não eu também respeito muitos concorrentes eu tenho muito respeito pelos meus concorrentes mas o com dinheiro põe todos eles no bolso mas a gente respeita muitos os concorrentes mas eu tenho uma dúvida e eu precisava de um americano para responder olha a minha dúvida ETF ETF significa exchange traded funds correto? correto qual é o ticker do seu fundo de tri na bolsa? NCHB11 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 ele não é um fundo negociado na bolsa? desculpa eu não ouvi ele não é o NCHB11 não é um ticker que representa um fundo? sim exato e esse fundo está sendo negociado na bolsa via NCHB11? exatamente logo NCHB11 é um fundo negociado em bolsa exato mas ele não é um ETF não porque então ETF é um fundo negociado em bolsa mas um fundo negociado em bolsa talvez não seja no ETF porque um ETF é um fundo negociado em bolsa mas que é 100% indexado a um índice por exemplo BOVA11 reflete ou deveria refletir em cada milissegundo o desempenho do IBOVESPA do IBOVESPA do IBOVESPA Small11 deveria refletir em cada milissegundo o desempenho dos componentes do índice de small caps NCHB11 NCHB11 não é um ETF porque ele não tem um índice ele é um fundo que reflete o desempenho o desempenho esperado de um fundo ativamente que tem gestão ativo que não é indexado a qualquer índice a gente todo dia estamos avaliando novos investimentos de vez em quando desinvestimentos que não são divulgados para o mercado de tal forma como existe com um ETF tradicional então não é ETF Entendi é porque eu acho isso muito curioso porque se você traduz ao pé na letra ETF é um fundo negociado em bolsa então seguindo só isso todos os fundos imobiliários seriam fundos negociados em bolsa seriam ETF mas falta esse detalhe que você acabou de dizer que ele precisaria seguir um benchmark correto? essa é a exato é isso pessoal é que o tempo vai acabar eu não quero cortar o James eu quero agradecer mais uma vez a gentileza do James a simpatia do James a interlocução e a capacidade técnica do James James muito obrigado e eu gostaria de ter outras conversas com vocês com cada novo produto que vocês lançarem fica aqui o agradecimento do Com Dinheiro para a NCH para você e para todo o seu time muito obrigado Rafael é sempre um prazer conversar com você adoro o trabalho que vocês estão fazendo nós somos clientes da Com Dinheiro clientes felizes recomendo a todo mundo ser cliente da Com Dinheiro e a gente com certeza a gente fala em cada lançamento que a gente fizer vamos conversar um abraço um abraço tchau tchau James tchau abraço um abraço tchau 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 O que é o que é o que é?